Fala pessoal, bem-vindos ao canal Cosmos Games, o meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo da nossa série de ranqueando coisas Aquela série onde a gente pega uma tier list aqui no Team Maker, começa a ranquear qualquer coisa aleatória e vendo o que é que dá Hoje então a gente vai fazer uma tier list de pokémons iniciais, sim, aqueles pokémons que você começa ali a utilizar logo no início do game E você se afeiçoa, você vê ele evoluir e você se diverte bastante, seja nos primeiros games lá em Red Bull, até hoje em Scarlet e Violet Lembrando é claro que essa daqui é a minha opinião, não quer dizer que é a verdade absoluta Se você concordar, se você discordar, coloque aqui nos comentários que eu adoro ler e também lembre de ser educado com a minha e com a opinião dos outros, beleza? Então vamos começar aqui então com o Bulbasauro O Bulbasauro é o primeiro inicial de grama aparecer no game, né, em Pokémon E eu vou colocar ele aqui em muito bom, cara, eu acho ele tem uma tipagem muito boa, né, que é Grass e Poison Grass em si não é uma excelente tipagem, mas combinado com Poison acaba tirando algumas fraquezas Como a própria veneno, né, e também a inseto Então vamos colocar aqui o Bulbasauro em muito bons, eu gosto do design dele, é um sapinho, muito bonitinho É o melhor inicial pra você utilizar em canto sem sombra de dúvidas Agora em tops vai vir uma opinião meio contraditória pra algumas pessoas Que é colocar o Charmander em tops Eu sei que você vai dizer, ai Vitor, mas o Charmander é muito falta de personalidade Véi, é um dragãozinho de fogo Não tem como eu não gostar disso, cara, eu adoro Charmander Apesar de ter escolhido Squirtle na nossa série do Leaf Green Eu amo Charmander, foi o primeiro inicial que eu utilizei, né, num game de canto E cara, acho ele muito fofinho, a história dele no anime é bem legal, né, história de superação e tudo mais Ele evolui para evoluções, evolui para evoluções é foda, né Ele tem evoluções muito legais, é Charmeleon, Charizard Então vou colocar aqui ele em tops E lembrando que aqui é só pra julgar também as formas iniciais de todos os pokémons Eu não vou fazer aqui os das formas Middle ou das Final Forms Eu vou falar apenas das formas iniciais, beleza? O próximo é o Squirtle O Squirtle eu também gosto pra caramba Vou colocar aqui em muito bons, cara Eu acho o design dele muito fofinho Ele é uma tartaruga de água, cara Não tem como eu não gostar disso Acho ele muito legal Foi o meu inicial lá no Pokémon Leaf Green, né A nossa queridíssima Donatella, né Porque ela era fêmea Cara, não tem o que dizer, cara Squirtle é um Pokémon muito bacana Tem lá aquela história dele usar aqueles óculos escuros, né Naquela tropa Squirtle Gostava, gostava bastante do anime Então eu vou me deixar aqui, muito bom E está excepcionalmente legal Agora vamos para, talvez, uma das polêmicas do vídeo Dependendo da sua forma de pensar Que ia colocar o Chicorita aqui em mais ou menos, cara Eu, sinceramente, acho o Chicorita bem abaixo do esperado Em comparação, por exemplo, com o próprio Bulbasauro Porque o Chicorita, ele é apenas planta, né Ele é apenas grass e tem cinco fraquezas Sendo que na região de Jotô, né A gente tem três ginados que ele é fraco Ele é fraco a voador Ele é fraco a inseto E ele é fraco a gelo Então, o negócio não fica muito legal para o menino de Chicorita E também as suas evoluções Eu não vou jogá-las aqui Mas eu não curto muito, não Apesar de eu gostar do Belif em questão de design Então, eu vou deixar aqui ali mais ou menos Porque não é um Pokémon que eu gosto muito de utilizar Ele é muito fofinho Então, por conta da fofura Coloca aqui em mais ou menos Agora vamos para o Sindacuil O Sindacuil é um Pokémon que eu gosto pra caramba É o meu inicial na série do HeartGold Se você não viu E eu vou colocar ele aqui em bacana Eu gosto do design dele Ele é como se fosse uma salamanda Uma coisa assim Bem bonitinha Acho fofinho, né Essa questão de ele colocar o fogo pelas costas Também acho muito legal Então, é isso Eu não coloco ele aqui no mesmo nível Do Squirtle e do Bulbasauro Mas eu acho que ele merece ficar Pelo menos aqui em bacana E agora a gente vai para o meu inicial favorito De Jotô Que é Menino Totodial O Totodial não tem como, cara Eu amo esse bicho Ele é o meu inicial favorito em todos os tempos Amo, amo, amo esse bicho É excepcional, cara Ele é um crocodilo É carismático É de água Aprende excelentes golpes Sei lá, Bite Aprende Ice Fang São golpes muito, mas muito úteis É aquela que eu estou falando, né Da versão do SoulSilver E do HeartGold Então, cara Merece ficar aqui em tops Na minha opinião É o melhor inicial de Jotô Sem sombra de dúvidas Agora nós vamos... Agora nós vamos para os iniciais de Hoenn Com Menino Trickle O Trickle Eu vou colocar ele aqui em muito bom Apesar dele ser o meu inicial De Hoenn favorito Eu vou explicar O Trickle Ele é um excelente Pokémon Em questão de design Porque eu adoro o design dele Em questão do Septile Drugo Vile Todos eles são muito, mas muito legais Agora, em utilidade Eu já não boto ele tão, assim Em questão de utilidade, né Porque ele é apenas planta Vai ter 5 fraquezas Então o negócio começa a engrossar pra ele Mas mesmo assim eu gosto muito dele Ele tem uma excelente participação no anime Gosto bastante Então merece ficar aqui em muito bons Na minha concepção Da mesma forma que também eu vou colocar O Torshik Aqui é muito bom Na verdade eu vou colocar aqui em bacana Muito bom Dúvida 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 Eu acho que ele em questão de design Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui em muito bom Na verdade em bacana Porque Ele ainda não conseguiu O seu Objetivo final, né Que é A sua forma lutadora e fogo Aqui ele é apenas Fogo E eu acho ele ok Não acho assim ruim não Ele é um Uma galinha Um pintinho Com apenas uma perna O que é um pouco bizarro Não, acho que ele tem duas Porque ele tá com a perna tipo Meio coisada Mas enfim Ele é legalzinho Não é assim nada incrível Mas eu acho ele legal Assim como os outros iniciais De roll Então Vou colocar aqui em bacana Ele aprende ali o pack Ele aprende Quando ele evolui Ele aprende o pack? Não, ele aprende antes Ele aprende o pack Aí evolui pra com busking E aprende o double kick Memória Então Vou deixar ele aqui em bacana E eu acho que é suficiente Na minha concepção Agora o próximo Eu não tenho o que dizer Cara Mudkip Eu vou colocar aqui Em muito bom também Cara Eu gosto bastante Do Mudkip É o inicial Que eu sempre Se você quer facilidade Em Rowan Escolhe o Mudkip É claro E Eu não vou deixar ele aqui Em tops Porque ele ainda também não Atingiu O seu objetivo final Que é ter A A Sua Segunda tipagem Que seria terra E a forma dele é maravilhosa Terra e água É uma das melhores tipagens Do game E eu vou deixar ele Muito bom Porque ele é apenas água E ainda assim É muito bom Tipagem e água É excelente Só fraco É grama E elétrica Maravilhoso Adoro essa tipagem Merece ficar aqui Muito bom Acho ele muito fofinho Ele é baseado no Acho Acholote Acho que é assim que se fala Muito fofinho Merece ficar muito bom Sem dúvida alguma O próximo é o Tortuig O primeiro inicial Que aparece Em Sino Eu vou colocar ele aqui Em muito bom Também Eu gosto bastante dele Foi o meu primeiro inicial Quando eu joguei O Pokémon Pearl Gosto bastante Da segunda tipagem Que ele ganha Lá no Toro Terra Aqui ele é apenas Grass Então Vou deixar ele aqui Em muito bom Apesar de ser apenas Grass Mas pelo menos Ele é mais útil Que o Chikorita Ele Pelo menos Ele fica aqui Entre Chikorita E fica mais ou menos Um pouquinho Acho que ele é um pouquinho Melhor do que o Trickle Em questão de golpes Que a gente aprende Então Vou deixar ele aqui Muito bom E é o suficiente Para menino É Tortuig O próximo É o Chinchar Chinchar merece Ficar aqui também Muito bom Adoro o Chinchar Ele também ganhou Usa de page Novamente É Fogo e lutador Mas aqui Ele é apenas Fogo E ele é fofinho É um macaquinho de fogo Muito Zarelepe Muito divertido Merece ficar aqui Ele era O O inicial Do Do Ash No mínimo Eu não lembro agora Porque o Ash Teve dois iniciais Nessa temporada Teve o Tortuig E o Chinchar Se eu não me engano E a E a Daltinha O Piplup Que é o próximo A gente vai falar Piplup Também fica aqui É muito bom Gosto Pra caramba De menino Piplup Acho ele fofinho É Todas as vezes que eu vou procurar Algum gif de pokémon Ele sempre aparece É incrível O pessoal ama o Piplup E eu também gosto bastante dele Depois ele teria Um excelente tipagem Que ele ganharia Metal E ele ficaria metal E água Que é uma ótima tipagem Para você utilizar em um pokémon Mas aqui Só água E é o suficiente Gosto bastante do Piplup Muito fofinho Eu amo a geração 4 Se você não gosta da geração 4 Coloque aqui nos comentários Mas eu amo Amo os jogos de DS Principalmente Diamond Pro e Platinum O próximo é o Snive O pokémon de planta Lá de Unova E eu vou te dizer Cara Eu nunca fui muito fã Do Snive Mas eu vou colocar aqui Ele em bacana Cara Eu acho que Em questão de utilidade Ele é melhor Do que o Chikorita Em questão de fofura Aí o Chikorita ganha Mas Eu prezo mais Pela utilidade E é por isso Que eu coloco aqui O nosso queridíssimo Snive Em bacana Eu gosto Do animal Que ele é baseado Como se fosse uma cobra E um réptil E é isso Não tem muito o que falar Ele é um excelente pokémon Gosto bastante dele E a Unova Não é o meu favorito Talvez acho que seja O que eu menos gosto Dos três Mas ainda assim É um pokémon que eu gosto Pra caramba E eu já vi muita gente utilizar Dizendo que era o melhor E tudo mais Mas Finalmente eu prefiro os outros Com o próprio Tepig O Tepig Eu vou colocar ele aqui Muito bom Vou colocar aqui em bacana Eu gosto dele Ele é um porquinho de fogo Ele é muito fofinho Eu acho que ele é o mais fofinho Dos três Se dúvida algumas Ele é um pokémon legal Nada assim Incrível Por exemplo Se eu comparar com o Tinchar Eu ainda prefiro o Tinchar Mas mesmo assim Eu prefiro O próprio Tepig Do que por exemplo O Chikorita Então O Tepig merece ficar aqui em bacana Acho que é o suficiente Ele é um pokémon muito fofinho Um pokémon bem divertido Então merece ficar em bacana E o último inicial O novo É o menino Oshawott E eu vou colocar aqui É muito bom Cara Eu acho ele Um excelente pokémon Eu acho que ele é baseado Numa foca Se eu não me engano Então O México aqui Eu gosto né Olha a duplinha aqui Piplup E Oshawott Adoro esses dois pokémons Ele depois ganharia Uma nova forma Lá em Hissui Assim como o Sindacuil Então é Ficou legal É um pokémon bacana Provavelmente será A minha escolha Quando eu for jogar O Black e White Provavelmente Porque eu amo O Oshawott E a sua linha evolutiva No geral Chespin O Chespin É um pokémon de Kalos Um inicial de Kalos De grama Eu vou colocar ele aqui Mais ou menos Bacana 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 Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Eu acho que o Chespin Ele é um pokémon Que eu até gosto Assim né Ruim não Acho o design dele Fofinho até Mas ele não é Muita minha escolha Quando eu vou jogar X e Y Por exemplo Então Eu acho ele legalzinho Ele aprende Assim como Os outros iniciais De Kalos Ele já vem com Um golpe Característico Da sua tipagem O que Normalmente não Acontecia com os outros iniciais O que é bem útil Sendo bem sincero E Ele é fofinho Eu acho que o Chikorita É mais fofo Do que o Chespin Sem dúvida algumas Não acho ele ruim Mas eu vou deixar ele aqui Mais ou menos Porque Sei lá Ele é útil Mais útil que o Chikorita Mas ele não é tão fofo Quanto o Chikorita Então ele fica ali No mais ou menos Agora nós temos O menino Fennekin O Fennekin Eu gosto pra caramba dele Vou colocar aqui Em bacana Não acho ele Ele não acha ele muito bom Como outros iniciais Que apareceram aqui Mas mesmo assim É o meu favorito De Kalos Cara Eu adoro Essa raposinha De fogo Provavelmente deve ser O inicial que eu vou utilizar Em Kalos Vai demorar tipo Uns 3 anos Pra isso acontecer Mas até lá Vocês já sabem Como é o inicial de Kalos E eu gosto pra caramba dele Cara Ele é um Pokémon fofinho Ele aprende golpes De fogo rápido Então Na minha opinião Merece ficar aqui E eu gosto das evoluções dele também Da O Fox E por aí vai Deixa eu ver agora O Froak Froak Eu vou colocar aqui também Que bacana Acho ele fofinho Bonitinho É um sapo de água Cara Um sapinho de água Que tem como se fossem Umas nuvenzinhas no pescoço Acho ele fofinho A segunda forma dele Se não me engano Continua né Esse design de De nuvens E depois o Greninja Desaparece Não sei porque O Greninja é tão radical Em relação aos designs anteriores Mas a gente tá falando do Froak E o Froak é legalzinho Gosto bastante dele Também é bem de golpes de água Ele é bem Ele é bem bonitinho O próximo é o Rowlet O Rowlet Tem uma questão Muito boa Que ele é o primeiro Inicial de planta Com uma segunda de página Desde o Bulbasauro Cara Isso é inacreditável E vamos colocar ele aqui Em muito bons Cara Eu gosto bastante Do 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 Rowlet Ele é bem bonitinho Bem fofinho Gravata violeta Muito bonitinha Muito lindona Gravata borboleta Na verdade Violeta Enfim Eu gosto bastante do Rowlet Ele normalmente É o meu inicial Que eu jogo Nos jogos de Ultrasan Ultramon Sai muito por aí vai Gosto bastante dele Merece que aqui Muito bom A tipagem dele Não é nada Incrível assim Ele é voador E grama Ele é 4 vezes fraco A gelo Mas mesmo assim É um pokémon Que eu gosto Pre-a-de-de-o O próximo é o Litten É o Litten Eu já vou colocar aqui Mais ou menos Cara Eu vou dizer É o primeiro inicial De fogo Que não me cativou De primeira Não me cativou Porque Sei lá O design dele Não me agrada Tanto quanto os outros Quanto sei lá O Fennec O Tepega Que são mais recentes Em relação ao Litten E fica aí Ele é um pokémon bom Não é um pokémon ruim Mas eu não Me agrado O suficiente Para colocar Sei lá Em bacana Como o Fennec Ou o Tepega Então Melhor você ficar aqui Mais ou menos E tá bom demais O Poplio Por outro lado Vou deixar aqui Ele em bacanas Cara Eu gosto bastante Do design do Poplio Ele é fofinho Ele é uma foquinha Bem mais foca Do que o Oshawott E que ele tem Como se fosse um nariz De palhaço É bonitinho Eu gosto dele Depois ele ganharia Um excelente Tipagem Que seria Fada e água Mas aqui ele é só água E mesmo assim É um excelente Pokémon Maravilhoso Adoro este pokémon E vou colocar aqui Em bacana Sem sobra de dúvidas Ele é Um ótimo pokémon Para você utilizar Em qualquer região Sei lá Uma Hackerum Ou mesmo nos jogos De Alula Os próximos são Os iniciais De Galar Eu quase esqueci o nome Da região Galar E o primeiro aqui É o Grooke O Grooke Eu vou colocar ele aqui Fica difícil Eu acho que eu vou colocar aqui Mais ou menos mesmo Porque sei lá Eu não acho ele ruim Na verdade Dos três Eu acho que ele é meu favorito Mas Sei lá cara Em comparação Com os outros iniciais Eu acho que ele fica Bem abaixo Em questão do design Em questão de utilidade Ele seria que nem o Chesp Na minha opinião Então Vou deixar ele aqui Mais ou menos Não é um inicial ruim Sem subir de dúvidas Mas mesmo assim Nada assim Que eu realmente Ache incrível Em comparação Com os outros Do mesmo jeito O Subble O Subble Eu vou colocar também Aqui mais ou menos Ou ruim Porque Eu acho ele útil Mas também não gosto Do design dele Eu não gosto muito Ah vou colocar o Subble Não gosto muito Do design do Subble Em comparação Com outros iniciais Ele não é um inicial ruim Se você for lá Por exemplo Lá no meu vídeo Onde eu ranquei Os Pokémons de Galo Você vai ver Que eu não desgosto Do Subble Mas em comparação Com outros iniciais Aí sim Eu vou colocar ele aqui Em ruim Porque Eu não gosto muito Do design dele Ele é útil Assim como O próprio Grooke E o nosso querido Scarbony Mas em questão De inicial Eu não sou muito fã Não Eu prefiro Sei lá O próprio Poplio O Froak Que são Pokémons Mais perto Da sua Geração O Scarbony Eu vou colocar aqui Também mais ou menos Os iniciais de Galo Não me agradaram Tanto em comparação Com outros iniciais Mas ainda assim É um Pokémon legal Ele é um coelho De fogo Não virou lutador Como muita gente Achava na época Que ele ia virar E reinici Para instalar As atualizações Mais recentes Do Windows Eu não quero fazer isso Enfim O Scarbony É um Pokémon legalzinho Ele tem uma evolução Que eu gosto pra caramba E a última evolução Não me agrada Mas Ele é um Pokémon fofinho Ele é bonitinho Ele é celepe Merece ficar aqui Em mais ou menos E tá bom demais O próximo são Os iniciais de Paldeia Meus amigos A última geração De Pokémon Até o momento E começa com o Quaxley O Quaxley Cara Eu gosto bastante Do design dele E eu vou dizer Vou colocar aqui Muito bons Eu gosto bastante Do Quaxley Provavelmente seria O inicial que eu escolheria Porque eu gosto Bastante dele A última forma Faz referência ao Brasil Então Cara Não tem como Não gostar desse bicho E é isso Pokémon de água Muito legal Muito fofinho Bem estiloso Merece ficar Em muito bom Sem sombra de dúvidas O próximo é Espligatito Espligatito Também é muito bonitinho Gosto dele Vou colocar aqui Em bacanas É o Gato Maconha Eu acho ele legal Não é nada assim Incrível Como o Quaxley Mas eu acho ele fofinho Ele ganha uma segunda de página Ele vira Grazy Dark Que já tinha aparecido Lacunas Leaf E por aí vai Não acho ele Incrível Mas ainda assim É um Pokémon Que eu gosto Para Dedeu Eu gosto dos três designs É incrível Enquanto que eu não gosto Tanto dos Pokémons de Galar Em questão de design Em questão de utilidade Eu adoro os designs Dos Pokémons de Paldeia Os iniciais Porque ficaram muito Mas muito legais E o último inicial Dessa lista É Fuecoco O Fuecoco Eu vou colocar aqui Muito bom Gosto muito do design Do Fuecoco Ele é um dragãozinho Um Aligator Da vida De fogo Ele é o mais carismático Dos três Lá na cena inicial Do Sky Team Violet Ele queima uma maçã Depois ele come a maçã É muito fofinho Merece Merece ficar aqui Muito bom Sem dúvida De dúvida Depois ele ganharia A tipagem Ghost Ele seria Ghost Fire Então Merece ficar aqui Muito bom Sem sombra de dúvidas Então é isso pessoal Nós temos aqui Os Pokémons top Que Incrivelmente ficou só dois Eu não esperava isso Sendo bem sincero Os muito bons Os bacanas Os mais ou menos E os ruins Que só são Tadinho do Samba Ele vai ficar chorando Mas faz parte É isso mesmo E se você gostou Deixa o like aqui embaixo Comenta qualquer coisa Que você quer comentar Ah Vitor Eu acho que o Bovaçal Deve ficar em tops Ah Vitor Eu acho que Sei lá O Fênix Deve ficar em ruins Me diga aí Me diga aí nos seus comentários Eu quero ouvir a sua opinião Lembrando é claro De ser respeitoso Não ser mal educado Por favor Se você não conhecia o canal Se inscreve aqui embaixo Deixa as notificações Para receber os próximos vídeos E é claro que eu espero Que você tenha Um ótimo dia Um ótimo à tarde Ou uma ótima noite É claro que dependendo Do horário que esteja assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui